Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Portugal Dança Notícias. Em vésperas do grande evento de dança que a obra vai acolher nos dias 11, 12 e 13 de maio. É a partir da Estação do Oriente em Lisboa que emitimos esta edição, local escolhido para uma ação de promoção do evento com a realização de flash mobs. Mas já lá vamos, para já fico com os destaques desta 11ª edição do Portugal Dança Notícias. O Portugal Dança parou a Estação do Oriente em Lisboa e surpreendeu e apresentou-se aos lisboetas. Mega Festa do Portugal Dança no dia 12 de maio na Arena de Évora vai ser o momento alto do evento. Conheça a zona de camping do evento nas piscinas municipais de Évora. Recorde uma vez mais que as inscrições continuam abertas durante a semana. Não perca mais tempo e faça já a sua inscrição, quer para as atuações de grupo, quer para a participação nos diversos workshops. Só tem que visitar o site oficial do evento, portugaldanca.cm-evora.pt. Não esqueça que as inscrições são obrigatoriamente individuais, podendo, no entanto, fazer a sua inscrição associada a um grupo, sendo que terá que preencher os elementos identificadores desse grupo nos campos que lhe estão destinados. Para esclarecer qualquer dúvida, não hesite em contactar a Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Évora através dos contactos que vão estar à sua disposição ao longo deste programa. Em vésperas do início do grande evento de dança, o Portugal Dança assentou a reiagem na Estação do Oriente, aqui em Lisboa, onde vão ser realizados flash mobs pelo Zen Dance, S4D, Take 5 e Escola de Dança Companhia de Triana, que aqui se deslocaram para surpreender os lisboetas e convidá-los a visitarem-nos nos dias 11, 12 e 13 de maio. Vamos então para os flash mobs. Dia 11, 12 e 13 de maio, venham dançar conosco em Évora. Karena está se preparando a Divisão de Desporto da Câmara, It konseptu o presente da Câmara, It konseptu as actividadesrisas e convidá-los a visitarem-nos nos dias 11, 12 e 11, 12 e 12 e 11, 12 e 12 imитadas para vac Chris Amém. 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 Los manos arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba. Los manos a la izquierda y a la derecha. Izquierda, derecha Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, derecha Izquierda, derecha, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Um passo a direção. Aplausos. 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 Palmas, palmas. Aplausos. 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 Todo mundo. Siga-me. Siga-me, sí-me. Siga-me. Dia 11, 12 e 13 de maio, venham dançar connosco em Évora. Portugal Dança! Entretanto, a noite de 12 de maio promete ser de arromba na Arena de Évora, com a mega festa do Portugal Dança, onde estarão em palco os Urban Dance Project, os Momentum Crew e os DJs Poppy e Miss Shiver. Quer saber como vai ser? Então fique com água na boca. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A mentre em casa os vivem Eu vou sempre já Eu vou sempre Living reclam Con que não meitime Nos dias 11, 12 e 13 de maio, venha dançar connosco em Évora. Portugal Dança! O Zen Dance, S4D, Take 5 e Escola de Dança Companhia de Triana, aqui em Lisboa, promoverem o Portugal Dança nos dias 11, 12 e 13 de maio. E agora, para todos aqueles que vão fazer do lindíssimo Parque de Piscinas de Évora, a sua casa durante os três dias do evento, aqui ficam algumas imagens da zona de camping e deste espaço ímpar no coração do Alentejo. O Parque de Piscinas Municipais de Évora foi inaugurado em 5 de setembro de 1964, comportando para a época um largo conjunto muito inovador e relevante de valências e equipamentos, como vários tanques de água, piscina coberta, parque de merendas e de lazer, grandes zonas verdes, planadas e zonas desportivas. Recentemente, alvo de obras de requalificação, hoje o Parque de Piscinas Municipais de Évora oferece condições ímpares para um dia de lazer, descontração, animação e grande dinâmica. A segurança, o conforto, a tranquilidade, a beleza natural do espaço, com vista para a cidade de Évora e a competência dos nossos serviços são um compromisso para nós e uma garantia de qualidade para quem escolhe o Parque de Piscinas Municipais de Évora como destino. Visite este equipamento ímpar no coração do Alentejo. Ainda vai querer perder esta oportunidade de viver três dias fantásticos em Évora? Também acho que não. Por isso, se ainda não se inscreveu, ainda está a tempo de o fazer. Visite já o site oficial do evento em portugaldanca.cm-évora.pt e saiba como se pode inscrever. Évora e o Portugal Dança estão à sua espera. Fique a par de todas as informações, notícias e novidades sobre o evento consultando o site oficial portugaldanca.cm-évora.pt Se é cliente meu, acompanhe os programas semanais do Portugal Dança Notícias, carregue no botão verde do seu comando e marque o número 387035 e acede ao canal do Évora Desporto TV. Estamos à sua espera, Portugal Dança, e você? Até a próxima sexta, na Cidade Património da Humanidade. A Cidade Património da Humanidade A Cidade Património da Humanidade